Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra testar com vocês uma paleta da Candice Berenice, que é a paleta Reluz. Eu espero muito que vocês gostem. Não esquece o like aqui no vídeo e se inscreve no canal se você não tá inscrito. Bora lá que eu vou testar essa paleta com vocês. Essa paleta eu ganhei de presente da Cintia, que é a minha consultora da Eudora, de Boticário, Candice Berenice, Avon, Natura, aqui de Curitiba. Eu vou deixar o contato dela aqui embaixo, o Instagram dela também. Pra quem for daqui da região, quiser adquirir algum produto, é só entrar em contato com ela, ela também tem um espaço Natura. Eu deixo aqui embaixo o link pra vocês. E aí ela me mandou de presente essa paleta. Ela vem com 15 cores de sombra, sendo que 12 são pequenas e tem 3 maiores, né? Eu acredito que essa daqui dá até pra usar como iluminador e essa daqui como bronzer. Eu acabei fazendo já a minha pele, então deveria ter usado, né? Deixa eu ver se eu pego aqui alguma coisa. Vou pegar aqui pra gente, pra eu tentar usar como iluminador, que eu acho que vai dar certo, ó. Eu tava com um antes, né? Mas esse daqui também, da Candice Berenice, é maravilhoso. Também funciona, tá? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, eu vou fazer suote das cores pra vocês darem uma olhada. Gente, consegui colocar aqui todas as cores. De toda a paleta, somente 3 cores são mates. E o resto é tudo bem reluzente mesmo, né? Como o nome já diz, a paleta é reluz. Tem algumas cores parecidas, como essas duas aqui douradas, eu achei bem parecida. Não precisava, sabe? Essas duas aqui também, tirando essa prata aqui do meio, essas outras duas são parecidas, também achei. E a pigmentação, assim, claro, de algumas são bem fortes, como essa prata que tá reluzindo aqui. E as douradas aqui e tal. E também essa última aqui escura. Essa aqui primeira também marrom, achei bem forte. Porém, algumas são bem, assim, pigmentação mediana, sabe? Eu acredito que seja daquelas sombras pra você construir camada. Mas vamos testar nos olhos. Outras também, gente, tem essa coisa de ser duocrome, assim, sabe? Tem duas cores aqui, quando se misturam, ficam bem iluminadas. Tem isso aqui também na paleta, ó. Mas, por exemplo, essas duas aqui, elas ficam assim, ó. Que é essa cor. Então, assim, não muda muito nos olhos, não. E essa rosada aqui também. Só quando bate a luz, parece que o brilho dá uma mudada, assim. Mas não fica muito duocrome, não. Então, bora lá, gente. Vamos testar essa paleta. Começar, então, com esse marronzinho opaco. Eu vou adicionar ele aqui no meu côncavo. Pelo jeito, essa paleta, assim, até dá pra fazer um look mais escuro. Mas ela é mais iluminada mesmo. Então, eu acho que umas coisas muito darks, assim. Eu acho que não rola com essa paleta, né? Então, teria que ser um olho mais esfumado, com bastante iluminado. Ou tudo iluminado, que tem gente também que curte, né? Eu gosto sempre de fazer uma basezinha com marrom. Pra depois colocar ali os iluminados. Então, eu adiciono, assim, ó. E venho com um pincel maior, esfumando bastante. Eu até pego um pouquinho mais dessa sombra. Mas eu vou esfumar bastante pra criar o meu côncavo, né? Com o meu olho é gordinho. Eu gosto de fazer essa base aqui. E essa cor tá bem ok, assim. Tá bem boa. Bem pigmentada, esfuma bem. Ela tem uma textura macia. Todas as sombras têm, tá? Mas, como eu falei ali no swatch, eu acho que a pigmentação de algumas é uma pigmentação média. Algumas tem a pigmentação forte. Então, toda a paleta não é parecida, não. Algumas das cores eu acredito que tenha que construir camada. Ou utilizar com pincel molhado, né? Algumas cores cintilantes. Já vou adicionar esse, que é bem iluminado. Um pouquinho aqui abaixo da sobrancelha, pra dar um destaque aqui. E volto com o pincel maior, esfumando. Só que já dá um destaque bonito na sobrancelha, gente. Pincel de aplicar sombra, eu vou pegar esse rosinha, que tem aquela coisa de duas cores ali e tal, né? Ó, vamos ver como que fica aqui. Como eu falei, talvez essa cor aqui, por exemplo, ó. A gente tenha que colocar com o pincel molhado. Eu vou pegar aqui, vou espirrar uma bruma. Ó, com o pincel um pouco úmido, eu achei que melhorou a pigmentação. Eu vou pegar agora esse outro de baixo, que também é um pouco rosado. Também com essa pegada duo, né? Ó, esse daqui, já com o pincel úmido, já foi mais intenso. Eu vou adicionar aqui, pra fazer um degradê de cores. E vou pegar essa daqui de cima, ó. Vou adicionar mais pro cantinho. Bem aqui no cantinho, eu vou pegar esse outro marrom da paleta, opaco. Vou colocar mais aqui e volto com o pincelzão maior com o primeiro marrom, pra esfumar aqui novamente tudo. Vou puxar esse marronzinho pra esfumar aqui na parte de baixo dos olhos. Vou pegar esse iluminadão aqui, colocar no cantinho interno. E é isso, gente, ó. Esse daqui é o olho que eu consegui fazer. Eu achei realmente que a paleta tem uma pigmentação média, assim. Não foi das mais pigmentadas que eu já testei. Mas também não achei feia, né? Eu achei, assim, fica um brilho bonito. É realmente essa pegada de ser uma paleta mais iluminada mesmo. De fazer esses olhos, assim, talvez com esfumado marrom e bastante brilho na pálpebra. Os brilhosos tem que ser usado com pincel um pouco mais úmido. Principalmente esses daqui, que tem essa coisa de ser com duas cores ali. Eu acho que fica mais bonito, fica mais intenso. Mas é isso. Deixa eu ver com o dedo, né? Eu sempre gosto de passar com o dedo. Ó, talvez com o dedo fique até mais forte. Eu gosto de passar com o dedo esse tipo de sombra. E é isso. Eu vou finalizar aqui o outro olho. E volto pra dar o meu feedback dessa paleta. Finalizei aqui a maquiagem, gente. Eu sei que vocês vão me perguntar que batom que é esse, né? Deixa eu falar aqui pra vocês. Esse batom é o 02 da Sweet Batom Matte da Belly Angel. É lindo e eu passei um lip oil por cima, tá? Essa paleta no site da Quindice Berenice tá custando R$99,00. Ela custa R$100,00, né? R$99,90, eu acho. Eu achei ela bonita. Porém, assim... Ai, gente, eu não gosto de falar mal dos presentes, né? Foi um presente da minha consultora, mas eu tenho que ser sincera com vocês. Jéssica, você compraria? Eu acho que não. Por quê? Quando a gente vê o nome da paleta Reluz, né? É uma paleta iluminada, é uma paleta com brilho. A gente pensa assim, ai, eu vou comprar essa paleta porque eu quero ter uma surpresa. Eu quero que aquele produto brilhe muito, que seja uma sombra super iluminadora. Que me surpreenda, ainda mais pelo preço que a gente tá pagando. Porém, não achei que me surpreendeu. É uma paleta bonita? É uma paleta bonita. As cores mates, principalmente, gostei. Eu achei que esfuma super bem, cria degradê, não abre buraco, tem textura macia, não esfarela muito. Então, assim, pontos positivos, tá? Mas as sombras cintilantes, brilhosas, que são o maior charme dessa paleta, eu não vi muito, assim, sabe? Não bateu forte no meu coração. Tem algumas paletas que me impressionam, que eu chego e falo assim, caraca, que paleta legal, sabe? Um exemplo, uma que me impressionou muito, foi a própria paleta da Eudora com a Nina Secrets. Aquela, você sente, assim, as sombras cintilantes muito brilhosas. E na pálpebra dá um destaque, não precisa molhar, pincel, nada, sabe? Aquilo lá, impressionante. Essas daqui não me impressionaram, então, assim, eu achei bonita, eu gostei bonita e tal, mas eu não compraria, sabe? Porque eu vejo essas cores aqui em outras paletas que eu tenho. Sinceramente, eu fiquei um pouco decepcionada. Mas é isso, gente, não tem muito, assim, o que falar. Eu achei que as cores cintilantes, ó, deixa eu aproximar pra vocês verem. Que, assim, o cintilante é ok, bonito, faz uns olhos, assim, umas maquiagens bonitas. Mas é só isso, assim, não vi muita coisa de away em cima dessa paleta, não. Então, essa aqui foi a minha opinião, gente. Se vocês discordam, pode comentar aqui embaixo, né, com educação, claro. Mas foi a impressão que eu tive. Claro que, assim, fiz swatch e usei uma vez só, né? Essa daqui é a minha primeira impressão. Mas a minha primeira impressão não foi tão, uau, meu Deus, maravilhosa, entendeu? É isso, essa é a minha opinião sobre a paleta Reluz. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Inscreve aqui no canal se você não tá inscrito. Deixa meu like. Um beijo e até a próxima. Tchau!